Oi, pazada! Tudo bom com vocês? Se não teve uma mão, a dificagem do céu. Sabe aquele dia que você não tá boa? Você acordou jururu, com o ovo virado? Aquele dia que você passa na rua, o cachorro late, não sei. Você põe o pé na porta, a pomba caga na sua cabeça. Você trupica na rua, cai no chão, bate a boca e perde o dedo na frente. É demais, é demais, né? Mas tem dia que você acorda e você se sente assim, derrubada. Você tá igual aquele episódio do Charles, que a turma olha pra você e fala assim, se sente mal, tá precisando de uma ribada. Você não sabe se você dá uma hidratação no cabelo, se você compra uma roupa nova, se você vai viajar pra Paris. Mas eu falei, meu Deus, tanta coisa que a gente pensa em fazer, mas já não tem forto pra conseguir, não é verdade? Mas, o que que eu penso? A gente, esses dias, a gente precisa tá se sentindo bonita. Que nem macacaxita. Então, eu vim aqui, pomba, pra testar uma máscara. Faz tempo que tá essa máscara aqui. Essa máscara é disso que faz pular pra cima, pomba. É máscara aqui, ó, própria pra tirar selfie do que tá escrito. Vocês vão achar que eu tô inventando. Cadê? Meu Deus, sumiu. Mas tá aqui. Aqui, ó, arrase na selfie. Tá vendo? É máscara pra deixar o rosto bonito, nem que seja por 10 minutos. Bateu 160 fotos, escolhe uma que tá bonita e você posta no seu perfil. Ninguém vai perceber que você tá nessa situação que você tá agora. Porque a vida é assim, né, pomba? A vida é um filtro. Na internet, no Facebook, no Instagram, nós estamos bonitos. Mas na rua, é o Matusalém puro. Então, vamos ver, pomba. Essa máscara aqui, ó, o nome dela é Rica Detox Total. Deve ser lágrima de gente rica, né? Foi coletada no choro da Val Marquiori. Máscara facial para limpeza e renovação. Quer dizer, não vão sair daqui outra pessoa. 10 anos mais jovem. Uso único em 20 minutos. Ela promete uma pele limpa, hidratada e purificada. Quer dizer, se isso aqui não der jeito na cara dos seis, é só na autoencarnação, querida. Você aponte bem pra barriga de gente rica. Porque se você não sair bonita, pelo menos Botox você tem dinheiro pra fazer depois. Então, aqui tá falando assim. A máscara Rica Detox é o que você precisa pra combater o efeito do estresse. Quer dizer, se você estiver nervosa, essa máscara vai ajudar. Se bem que eu tô num nível de nervosismo tem dia, eu não sei se vocês estão assim, mas eu tô num nível de nervosismo que eu só não comi o pacote da máscara, com a máscara e tudo. Eu acho que não sai meu estresse, pomba. Ele combate também o efeito da poluição da sua pele. Quer dizer, se você arrumou uma briga na porta do bar, você arrumou uma briga com a sua vizinha, você arrumou uma briga no geral na rua e levou um tapa de alguém que tava com a mão suja, encardiu sua cara, vai sair toda poluição. Não há de ser nada, querida. Apanhada sim, mas suja jamais. A máscara promove a desintoxicação das células. Quer dizer, lá na sua entranha vai pegar tudo de sujeira que você tem e vai puxar pra fora. Desenvolve a luminosidade, por ser que anda apagada pro meio da rua, a turma pensa que é um zumbi. Já recebeu até cartinha pra fazer parte lá do The Walking Dead. E a fórmula também contém extrato de camomila e malaleuca, que acalma a pele. Quer dizer, gente, você não precisa de mais coisa. Você vai ficar com a pele relaxada, mais relaxada com a sua visita que vem na sua casa, suja tudo e vai embora. O importante é arribar a pele, né fubá? Primeiro passo. Vamos ter que limpar, cara. Mas primeiro eu vou passar barbeador aqui, que a minha cara tá parecendo cara de homem das cavernas. Eu não gosto da minha barba, fubá, fubá. Porque as pessoas bonitas, as pessoas ricas, as pessoas abastadas, que nascem família de nome, eles deixam a barba, eles ficam bonitos, ficam parecendo ator de novela. Eu deixo minha barba crescer e fica parecendo mendigo. A minha, além de crescer, cresce um capuxo aqui, o capuxo aqui, uma mudinha de cada lado, não faz nenhum desenho. Ela coça, junta purga e junta caspa. É impossível a minha barba, dá muito trabalho. Então é melhor fazer a barba mesmo. Fora um fiozinho branco ou outro que já tá apontando fazendo assim, né? Que o bicho pra gostar de se aparecer é o tar do fio branco. Eu devo ter meia dúzia espalhada pela minha barba. Ah, muito importante. Aqui tá falando que antes de você usar essa máscara, você deixa ela uns 10 minutos lá no freezer. Que gelada diz que fica melhor ainda. Então eu vou deixar lá. Agora eu vou limpar a minha cara com soro fisiológico, fubá. Um monte de vocês perguntam pra mim, os que é novo no canal, né? Por que eu limpo com soro fisiológico? A minha cara era aquelas caras que tem caspa. Eu tinha caspa na sobrancelha, tinha caspa aqui desses lados, aqui era tudo vermelho. E eu fui na dermatologista e as bonecas mandavam eu usar isso, isso, aquilo, mas tudo caro. Era sabonete caro, era produto caro. E não era nem coisa que ia curar a minha pele, era coisa que só ia, como que eu posso dizer, só ia funcionar enquanto eu estivesse usando. A gente não tem dinheiro pra tá comprando essas coisas caras, né, fubá? Então eu fui pesquisando, pesquisando, daí um dia eu achei um negócio aqui na internet que falava que se usasse o soro fisiológico, tirava toda essa casca, essa descamação na pele, tirava a vermelhidão, tirava tudo, fubá. Daí eu comecei a usar, e não é que funcionou? Já faz uns 3, 4 anos que eu só uso soro fisiológico pra limpar meu rosto. Então, tem até vídeo aqui no canal, você pode caçar. Cura caspa, cura ceborréia, cura mais aqueles negócios, eu não sei o nome daqueles negócios, mas cura também. E pra mim é ótimo, fubá. Eu só limpo com soro fisiológico, e o melhor de tudo com soro fisiológico é baratinho, né? Então eu passo de manhã e passo à noite, quando eu lembro à noite. Mas no frio, que você que tem a cara que descasca, tudo parece uma cobra, no frio isso daqui é uma bênção. Você pode passar assim, ó, que ele vai fazendo uma misericórdia na sua cara. Eu acho louco de bom, fubá. Tô parecendo a vizinha da mãe passando minâncora. Eu vivia se esfregando com minâncora na frente da casa. A cara dela era bonita, viu? Não tô falando, caçoando, mas a cara dela, a pele dela é a coisa mais linda do mundo. Pronto, agora é só esperar secar. Veja que depois que seca o rosto, até o vermelho da cara sai fubá. O soro fisiológico é uma mãe na vida da gente. Vou colocar aqui o negocinho que vocês deram pra mim, pra poder passar essa máscara aqui. Tá geladinha já, ó, parece um sorvete. Dá até pra colocar numa setada que você tiver na pele, que não há de ser nada. Daí tá falando aqui, aplique a máscara, deixa-as ir por 20 minutos, depois retira a máscara e massageia a pele com movimentos circulares pra estimular a ação do produto. Nossa, tem que fazer massagem no boneco ainda. Bom, vamos abrir aqui então pra ver como que é. Deixa eu ver o cheiro, fubá. Hum, que cheiro gostoso. Um cheiro de pepino meio que o leite condensado, cheiro, vocês verem? Nossa, ai, não é, eu pensei que era de passar. É máscara mesmo, nossa, tá gosmento lá dentro. Olha, é máscara com barrigada de lesma. Tá tudo gosmento. Deixa eu... Ai, com o seu nariz, meu Deus. Ai, tá pingando, Jesus. É a gosma, espera aí. Passar a gosma aqui já, vai já hidratando minha cara. Vou abrir aqui. Eu sou da época que a máscara era só creme, agora tá vindo no formato da cara da gente, né? Ué, mas não desdobra? Ah, não, tá desdobrando aqui. Gente, olha lá. Mas parece que ela tá embebida num guspo de belto que tá uma gosma só. Agora você só tem que achar onde que é o buraco do zóio, o buraco do nariz e o buraco da boca. Pera aí, achei aqui. Olha lá, ó. Sabe o que parece, fubá? Não tinha antigamente uma geleinha do... Que vinha no Elma Chips? Que era assim, deixa eu achar minha cara aqui, pera aí. Nossa, congelado? Pera aí, deixa eu ver a boca. Hum, nossa. E gruda mesmo, viu? Gente, olha lá. Será que vai adiantar, fubá? Será que eu vou me sentir num spa? Tá geladinho, tá uma delícia. Hoje tá calor? Esse aqui tem que arrumar minha cara. Olha. Ai, senhor, depois eu vou ver o cachorro, o sorriso da pantera desse jeito. Pera aí, vamos lá aqui. Olha o meu nariz de bezerro. Bom, tem que ficar 20 minutos com esse negócio da cara, fubá. Deixa eu deitar aqui. E se não... Olha, tem mais um cardinho aqui dentro ainda. Sala a cara aqui, ó. Que nem é todo dia que a gente tem esses tratamentos de beleza, né, fubá? Tem que aproveitar. Bom, agora eu vou tirar vocês aqui. Vamos deitar aqui um pouquinho, fubá. A máscara não cai. Ai. Gente, ó, hein? Será que quando a gente vai em clínica, vocês que são ricas, que assistem meu vídeo, quando a gente vai em clínica e expõe essas máscaras na gente também? Ou eles pegam um pedaço de pano, recortam no formato da cara, moia com leite de rosa e vende pra nós que é pobre, pra nós pensar que nós estamos sendo tratados, né? Porque a Zé, nós pensamos que é uma coisa finíssima, o que vai ver? É leite de rosa, é leite de colônia, a sujeira sai e a pobreza fica. Tô me sentindo aqui, querida. A Isadora Regina, no spa. Daqui a pouco eu levo uma lembida do Papai Noel, uma mordida na orelha, né? Olha, minha cara tá parecendo aqueles papel higiênico, usado, amassado, grudado e secado, lá no fundo do cestinho do banheiro. Olha que ele olha pro seu e fala assim, hum, vai tirar o daqui ou não vai? Bom, vou ficar meus 20 minutos aqui, fubá, como quem não quer nada, e já volto aqui. Nossa, dormi aqui, gente, que eu só acordei a hora que o mosquito pulou na guela minha pra ver se era fudo. Mentira. Ai, mas, nossa, você tirou um sono que chegou a secar o negócio na cara. Muita canseira, né, que a gente passa, muito nervo. Deixa eu colocar aqui. Nossa, até o beijo tá grudado, peraí. Parece que minha cara engordou? Será que deu reação alérgica? Será que minha cara virou um pão? Assista no próximo episódio. Cadê o papel? Daqui tá a parte 3. Retira a máscara e massageia a pele em movimentos circulares pra estimular o produto. Se eu tirar a máscara no invés, vai ter que ter outra pessoa, querido. A hora que eu tirar aqui, tem que aparecer o fio da chúcia. Deixa eu ver. Mas tá igual. Vou fazer o burbês circulares. Agora que é a hora da verdade. A gente tem que fazer essas coisas, né, fubá? Tem que se cuidar. A gente já não é o estouro da beleza. Se não se cuidar, vai sobrar o quê? Só a carcaça do carrapato, né? Se é a coisa pra gente bonita, já não tá fácil. Imagina pra gente. Tá meio grudentinho ainda. Bom, eu não sinto a diferença, vocês sentiram? Parece que eu tô com a pele igual. Deixa eu colocar o cabelo aqui. Colocar o cabelo que eu vou fazer com a peruca, né? Dá uma ajeitada. Deixa eu ver. Gente, vocês estão vendo a diferença? Só se for por dentro da pele, lá no corpo, porque... Não sei. Vamos lá no espelho pra nós ver? Ah, não. Deu sim, fubá. Aqui no espelho eu tô vendo a diferença lá pra vocês verem. Eu tô assim, arribado. Nossa. Deu assim uma careada na pele. Gente, como estamos finíssimos aqui. Eu acho. Só uma sinceridade com vocês. Os seis que faz... Como tu fala? Produto de beleza. Quando vocês fizerem essas máscaras, vocês têm que mandar uma pra pele e uma pro cabelo. Porque daí a gente vai cuidando das coisas uma vez só. Por mim, vocês mandavam três em um. Pro cabelo, pra pele e pro peito. E aí hidratando aqui, arrumando aqui e levantando aqui, querida. Gente, eu gostei. Aqui na câmera não deu pra ver direito, mas ali no espelho... Nossa, deu uma clareada boa. Deu uma alisada na pele, parece. Só que tá meio grudentinho ainda. Acho que tem que estrassecar. Tirou a vermelhidão. Mas assim, milagre, milagre. Só o Ivo Pitangui, né, querido? Mas gostei, fubá. Agora é só arrasar na selfie. Ai, eu não sei fazer cara de bonita pra tirar selfie. Mas tem gente que faz cada cara bonita, né? A minha cara é sempre a mesma só. Posso tirar 300 fotos. É 300 fotos com a cara igual. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Eu gostei dessa máscara aqui. Ela é boa, sim. Lá no espelho dá pra ver que é boa. Um final de semana, você passa pra dar uma rimbada, você sai na rua. Acho que é gostoso fazer, sim. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Ficado bonita junto comigo, né? E se arrume, fubá. Se aprume aí. Não perca a sua vaidade. Porque, como eu falei, a gente sem dinheiro. No meu caso, sem cabelo. E sem vaidade é demais, né? Se arrume, fubá. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhadinha boa. Assim como quem não quer nada. Traga a gente pro canal. Isso é muito importante. Tô aceitando gente feia, gente bonita, gente mais ou menos. Qualquer aspecto, tá sendo bem-vindo aqui. Basta se inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista no dois. Muito obrigado por assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que você não seja da mais bonita. Mas um belo sorriso abre todas as portas. Tchau. Até o próximo vídeo.